É, meus amigos, o lançamento de Omni-Man e Tremor está cada vez mais próximo aí e o nosso querido Bumbum aproveitou a oportunidade de poder dar mais uma atiçada na galera que é fã de Mortal Kombat e do personagem Tremor também, pois ele fez uma publicação no seu Twitter ali mostrando uma mecânica diferenciada para esse personagem que remete a alguns recursos que ele tem no Mortal Kombat X. É sobre isso que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje e também sobre os rumores aí de um KombatCast acontecendo muitíssimo em breve. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema, deixa aí o seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então, sem mais delongas, meus amigos, bora lá, eu com essa voz estranha aqui, esquisita de gripe, eu sei. Deixa eu trocar a minha tela para a gente poder começar a conferir aqui inicialmente esse tweet do nosso querido Ed Boon, mostrando esse gifzinho aqui do Tremor, personagem que foi revelado lá no trailer do Omni-Man, mas a gente não tem essa parte de cima do HUD mostrando o HP, mostrando lá a barrinha do Camel e tudo mais com o personagem. Aqui nesse gif, no entanto, como vocês podem ver aí, está tocando o tempo inteiro, não é um videozinho, é um gif que fica se repetindo. A gente pode ver que o Tremor, nessa postagem do Ed Boon, ele vai possuir variações nos seus golpes ali, entendeu? Assim como acontecia no Mortal Kombat X, vocês se lembram? Inclusive, eu até deixei separado aqui um videozinho do GameSpot bem antigo, que a gente pode ver aqui as variações do Tremor. Ele tem a variação Metallic, tem a Aftershock, como a gente viu lá também no gifzinho que o Ed Boon está tocando para nós, que ele publicou para a gente, na verdade, e a variação Cristalina. Essa daqui sendo o terror da galera na época do Mortal Kombat X. E aí, voltando aqui, meus amigos, no gif do nosso querido Ed Boon, a gente pode ver que o Tremor, ele está trocando entre as variações Metallic e Aftershock apenas. E aí, muita gente já começou a se perguntar com relação à variação Cristalina, se ela viria ou não. Levando em consideração que os Camels costumam ter por volta de três golpes aí cada um, alguns tem até mesmo quatro golpes no seu panteão de habilidades ali, cara. Eu não acho muito difícil da gente imaginar que eles possam sim colocar a variação Cristalina não, porque o personagem ele costuma ter por padrão três golpes. E aí, cara, nesse gifzinho aqui, a gente vê que está faltando um golpe pelo menos para poder completar esses três. que deve ser o Cristalino. Agora, como serão as propriedades desse Cristalino aí, a gente não sabe. O que a gente sabe é que no Mortal Kombat X ali, essa variação adicionava um escudo foderoso no Tremor aí, que era bem embaçado de lidar. Inclusive, eu vi um comentário aqui nesse post do Ed Boon, nosso querido Brother Boyu, onde ele comenta o seguinte, olha lá. Estou implorando para que você não faça do Cristalino uma variação. Não quero lidar com essa armadura mais do que eu já tenho feito, entendeu? Mais do que eu já fiz, na verdade, lá no Mortal Kombat X. E o Shinokun até comentou aqui, olha. Não fode, Boyu. Eu rachei de rir, mano, essa publicação dos dois aqui. Para vocês verem como é que era o nível do Cristalino lá no Mortal Kombat X, que realmente era uma variação bem forte para o nosso querido Tremor. E eu acho que eles vão trazer esse negócio de volta sim, cara. E a gente pode acabar tendo aí um quarto golpe para o personagem e tudo. Inclusive, eu até trouxe aqui para vocês também o trailer do Omni-Man mais uma vez, para a gente poder dar uma conferida. Porque aqui a gente vê ele utilizando alguns golpes, no máximo dois aqui e tal. Nessa interação de gameplay que o Omni-Man está tendo com o Liu Kang, a gente viu ali que o Tremor já utilizou um golpe que é um launcher. Olha lá, pum. Bateu no Liu Kang para cima. Essa variação aqui deve ser a Aftershock, que ele está todo em um formato de pedregulho e tal. E pelo que eu me lembro, a Metallica, ele fica com um aspecto de lava no corpo dele. E a gente passando um pouquinho mais para frente aqui, deixa eu só avançar um pouquinho mais nesse ponto. A gente pode ver que o Tremor vai utilizar esse golpe de lava dele aqui, que já deve ser da variação Metallic, como a gente viu ali também. E aí são só esses dois golpes nesse trailer que são apresentados para o personagem. Outro também que mantém o personagem no ar, para o Omni-Man, no caso aqui, bater. Um é launcher, como a gente viu, e esse daqui é para continuidade de combo. Obviamente, durante o gameplay, quando a gente estiver treinando ali com esse Camel, a gente deve descobrir outras aplicações para ele, assim como foram com os personagens de MK1 que já estão disponíveis, os Camels no caso. Então vai ser bem interessante a gente poder estudar esse personagem. E aí, meus amigos, falando com relação ao Combat Cast, porque a gente sabe muito bem que o lançamento do nosso querido Omni-Man com o Tremor está bem próximo. Vocês viram lá aquele leakzinho maroto do Xbox e tal, que eles já até arrumaram? Pois é. Então, eles devem fazer, eu acredito, já estão levantando aí possibilidades bem fortes de isso rolar na semana que vem, um Combat Cast. Eu estava imaginando que eles fossem fazer, talvez, trazer, na verdade, mais um trailer, mostrando detalhes a mais do gameplay do Omni-Man, junto com o Tremor e suas aplicações e tal. Só que, realmente, faz mais sentido eles trazerem o Combat Cast, porque aí, manos, eles vão passar por tudo que precisa ser passado das habilidades do Omni-Man ali, né? Os seus poderes, golpes especiais, fatales, quem sabe até mesmo mostrar um Brutality ali. E aí, sim, mostrar também todas as variações que o nosso querido Tremor vai ter. Então, bora aguardar aí pacientemente. Pode ser que ele já marque alguma coisa para a semana que vem, já que o lançamento do Omni-Man está tão próximo, né? E isso nos faz pensar também, cara, essa questão das variações do Tremor aqui. Será que nós teremos outros Kimmy Fighters com variações dessa maneira? Igual, o Camelion, cara, eu estou bem curioso para poder saber como ele vai funcionar. Porque o Shujinko, ele é um personagem que já copia golpes do seu oponente para poder utilizar, pelo menos uma dessas habilidades. Será que o Camelion vai funcionar mais ou menos da mesma forma? Ou eles vão fazer algo diferente para esse personagem, entendeu? De repente, trazer algumas variações. Só o tempo vai dizer aí, meus amigos. E, obviamente, eu quero muito saber as expectativas de vocês e suas ideias também com relação ao que eles podem fazer com os outros Camels, principalmente o Camelion, em termos de habilidades, poder auxiliar o personagem principal, entendeu? E, por enquanto, é isso, meus amigos. Eu queria só trazer para vocês aqui mesmo essa postagem do Edboom falando das variações do Tremor aqui. A gente levantar um pouco essas ideias sobre o que pode acontecer com os outros Camels que vão vir, né? No caso do Camelion, como eu acabei de comentar, que ainda é uma incógnita de que forma eles vão utilizar esse personagem ali dentro do Mortal Kombat como assistente. Temos também o Mavado, temos aí a Farrah, que é uma outra personagem que eu estou bem curioso para poder entender como é que vai funcionar também. E a possibilidade da Janet Cage, como a gente trouxe em um vídeo recente aqui para vocês. Vamos esperar aí com calma esse anúncio do KombatCast, que deve rolar muito em breve aí. Ou, quem sabe, eles lançam um trailer antes, aí depois faz o KombatCast. Tomara, né? Que é mais conteúdo aí para a gente poder conferir desses personagens. Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, as suas opiniões com relação a tudo que vocês estão vendo aqui e o que vocês acharam do Tremor ter variações assim como ele tinha lá no Mortal Kombat X e como isso vai funcionar para você. Se vai ser bem legal e tal. E se vocês querem o Cristalino ali no meio também, que deve estar, mano. Eles só devem ter guardado realmente, porque eles sabem o quanto essa variação foi utilizada lá no Mortal Kombat X. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. E até mais. E fuemos, meus amigos. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri